Chaves, todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, Chaves, Chaves Como estaria vendo a saca de cigarro É bem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, Chaves, Chaves Como estaria vendo a saca de cigarro É bem o Chaves, Chaves, Chaves